É sinal que ainda estou vivo A morte não me incomoda Eu sei que o céu é a montra E a morte não me incomoda E a morte não me incomoda A ver se a gente cá se encontra E todos que estão à roda Vou partir deste terreiro Vou partir deste terreiro Mas é curto o meu caminho Mas é curto o meu caminho E ao meu tocador guerreiro Obrigado por este bocadinho O Paulino brasileiro Vai para Vieira do Minho E para o povo do terreiro Um abraço com carinho E ao logo aperta-me a mão E ao logo aperta-me a mão Discutimos as questões A ver se dá-se o perdão Ao artista de pitões O que tem na salvação Sem armar-me os conclusões Machado de Vila Verde Num vídeo te conheci Machado de Vila Verde Machado de Vila Verde Num vídeo te conheci Num vídeo te conheci Machado de Vila Verde Já de Vila Verde Não tenho sede Foi um gosto encontrar-te aqui A todos quantos castais Cumprimos nosso papel Cumprimos nosso papel A todos e a muitos mais Bate um palmas a sangue Tu és cantador fiel Chegado à reta final Tu és um cantador fiel Tu és cantador fiel Tu és cantador fiel Escreveste quadras no caderno Olhas sem trazer papel Hoje eu só não matei o amor Que eu já estou na saída Olha, hoje não te matei Porque é raça polícia Se não matava-te aqui Acabava a tua vida Acabaram-se as confusões Vai-se embora um amigo E acabaram-se as confusões E acabaram-se as confusões Olha, já cantou o louco O Paulinho e o de Pitões E para finalizar Somos todos campeões Acantas-te bonita É assim que tem de ser E para o ano Se Deus quiser Voltamos em Amadeiro Fernando de Viladeiro É um cantador amaneira E às vezes sem conhecer Sabe armar a barreira Mas hoje tem de ser Mas hoje tem um amor Para cantar a sua beira O de Pitões vai-se embora Ele está a morrer de frio Mas é assim que se canta Cantias ao desafio E dou um abraço para todos E ao tocador um elogio E ao Paulo e no Brasil Conheço-te há tanto tempo E verão aqui cantadores Para quem sabe Olhem de talento E para todos eu vou embora Que as coisas são como são Deixam um abraço para todos Pois que não há confusão E ao longo do mundo do talento Já pois para mim é gestão Batei palmas a compaço Também as lateis para mim A cabeça desgarrada Só me encerou Achei E ao longo do mundo Dá-me um lugar Também a mim Dá-me um lugar Também a mim Se não ficariai vecido Se não fico em raiva cedo Porque assim eu não desejo a farem Vou para casa todo ferido O cantar demais se enjoa O cantar demais se enjoa Quando é muito mastigado Cantando um pouco apetite E encontra-se em todo lado Obrigado meus amigos Por me estar sem elogiarem Sei que não sou assim tão bonito Mas óbvio que o meu lugar O cantar é tão bonito Que é pouco o amor do carreiro Mas é assim que eu lhe dou o amor Olha sem ganhar-me Que é o cantar de antigamente Que andava de tasca em tasca E era o cantar dos artistas E que nunca andavam a ganhar-me Pois de cantar vida moda Qualquer um quere cantar Porque não tem modo de vida Nem dinheiro para ganhar Mas se quiser que trabalhe Que é assim que é assim que o deve ganhar Que é assim que o deve ganhar-me A andar no caminho Vou-te pedir um falunho Se tu o quiseres fazer Quando fos a certas festas Bota um olho o que é para ver Aproveita-os que fomos De lágrimas A chucada maldas A chucada maldas Enquanto um olho o que está Olha estoute a perceber Olhe estoute a perceber Olha estoute a perceber Mesmo numa noite sem calor Olhe mesmo sem cantar para ti Nesta noite do Oturo à luna Se é na reta final, se é na reta final, não faças de mim fidelho, nunca queiras matar-o, olha com o chumbo de joelho. Olha amigo do coração, olha amigo do coração, não vim para te dar castigo, que andamos os dois na escola, sabes que podes contar comigo. Se acaso fosse ao contrário, o lobo não é traiçoeiro, olha nunca tinhas teoria para enfrentares o brasileiro. Olha que assisto, vai à roda, conheço-vos, eu olho-no, brasileiro deixa-me terminar e a seguir terminas tu. Vem acabar na tua mão, que eu já rezei o evangelho, porque eu sei o que são as cantigas, nesta roda és o mais velho. E conheço a teoria, que assim é que elas dão, para a minha terra e para os outros. Cantar também percebes, cumpristes o teu papel. De cantar também percebes, de cantar também percebes, és um artista fiel, com uma mina também bebes. As palmas do São Miguel são as mesmas que recebes. Os maus artistas se estragam, por vezes as suas almas, os maus artistas se estragam. Os maus artistas se estragam, é com cervejas e espalmas, que o nosso trabalho pagam. Sabe muito a quem não esquece, meus amigos das cantigas, sabe muito a quem não esquece.